A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do primeiro trimestre do ano de 2024, que tem por título A Disciplina na Igreja. O texto-auro que se encontra em Hebreus 12, 5 nos diz E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco com filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. O pai que ama o filho, ele corrige quando o filho erra. Assim é na igreja, precisa ter correção. Isso para o bem do crente, como também um bem para a igreja. A verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A disciplina é uma prática indispensável para a igreja, pois tem o propósito de corrigir maus comportamentos, afugentar o pecado e preservar o bom testemunho cristão. É necessário ter a correção, a disciplina na igreja. Se a pessoa erra, se a pessoa tem mau comportamento, é necessário que seja corrigida. Isso para o bem da pessoa, para não continuar tendo esses maus comportamentos, não errando, afugentar o pecado e preservar o bom testemunho cristão. Que nós como crentes, nós como cristão, lá fora as pessoas veem o mau comportamento nosso, tudo de errado que a gente fizer. O mundo lá fora está de olho em nós. Então, para que não escandalize a obra e para o bem nosso, quando errarmos, se houver algum mau comportamento em nós, é necessário que a gente seja corrigida. Isso não para nos humilhar, humilhar a pessoa que erra, mas e sim para que a pessoa deixe o erro, não escandalize a obra e também para deixar o erro e continuar servindo ao Senhor com retidão. dando valor àquilo que Deus, o privilégio que Deus deu a nós, de servir ao Senhor, de fazer parte do membro, ser um membro do corpo de Cristo. É um privilégio nosso. A prática da disciplina, embora pareça indigesta, para alguns crentes, não deve ser entendida como uma punição, que tem a pretensão de humilhar o pecador. Antes, a disciplina é a prova mais clara de que o Senhor repreende e corrige a todos que Ele ama. Nesse sentido, o crente deve aceitar a disciplina como indispensável para melhorar o seu comportamento e testemunho cristão. O pai que ama o filho, nós amamos o nosso filho. Quando vemos, sabemos que algum filho nosso está cometendo algum erro, o que a gente faz? A gente chega até ele para corrigir. Se for necessário, a gente pune o filho, mas por amor, para que ele não fique naquele mau caminho, não continue cometendo erros, e acabe com suas vidas. Que seja a vida espiritual, que seja a vida material, a moral. Mas o pai que ama, ele corrige o filho. Nessa lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige, seus membros perdeu a sua identidade. Não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. É necessário que há disciplina na igreja. Para que a igreja, para que seus membros cresçam espiritualmente. Que se tornem crentes, fortes, enraizados e que dê bom testemunho cristão. Porque é para isso que a igreja está aqui. É para levar a palavra do Senhor. Dá bom testemunho para que outras vidas venham a se render aos pés do Senhor. Crendo que só Jesus é o Salvador. E é maravilhoso servir ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Deus, Ele é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. E por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo. Deus é santo. E como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5, 8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram. Eles tentaram se esconder de Deus. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Né? E eles foram punidos por desobedecerem a vontade do Senhor. Desobedecerem a Deus, eles foram punidos, né? deixaram de viver no Éden. E através do seu suor, né? Eles eles se alimentaram, se vestiram, né? Há necessidade por causa do erro de Adão e Eva de hoje nós termos que comer do nosso suor. a gente tem que trabalhar para nos manter, né? A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser santa. Nós devemos ser santos. É claro que nós temos as nossas falhas, né? não somos perfeitamente perfeitos, né? Como Jesus. Mas a cada dia nós devemos morrer para um erro, né? Morrer para as coisas mundanas, né? E caminhando até alcançar a perfeição que vai ser quando Jesus vier e nos buscar. Né? Sede santos porque eu sou santo. Se Deus é santo, a igreja também dele precisa ser santo. E quem é igreja? Somos nós a igreja de Cristo. Ao formar seu povo tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. O povo de Deus precisa ser santo. E o que que é santo? Ser santo é ser separado ou consagrado. É separar o santo do mundo. Né? Quando a gente aceita Jesus, quando nós nos convertemos a Jesus, resolvemos mudar de vida, nós vamos santificando a cada dia mais a nossa vida. O que que é? Nós vamos separando, né? Nos afastando das coisas mundanas, das coisas que não combinam, né? Com Deus, que é as coisas erradas. E a cada dia a gente vai consertando algo na nossa vida. Chegaremos à perfeição quando o nosso Senhor nos chamar. Quando a igreja não disciplina, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, da mesma forma, o cristão como membro desse corpo o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente não, um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. O crente quando ele erra, quando faz um ato pecaminoso e não é corrigido disciplinado, ele vai cometendo o mesmo erro, vai cometendo outros erros e vai se tornando um crente fraco, um crente anêmico, um crente que vai se afastando cada vez mais de Deus. Que um pecado ele vai puxando o outro, um abismo puxa o outro e quando vê já está caído, longe de Deus, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. É por isso, por amor e para o bem da pessoa, quando comete algum ato pecaminoso é necessário que seja disciplinado, isso para o bem da pessoa e para o bem da obra, o bem da igreja, para que não escandalize a obra do Senhor. Alguém que não tratou, não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito, né? Se a pessoa erra, erra hoje, não é disciplinado, né? A igreja, o pastor faz vista grossa, vê a pessoa errando, tal, não corrige, não disciplina, vai virando um hábito, né? Até a pessoa acostumar tanto com aquele pecado que acaba caindo, né? E depois que cair, é muito difícil levantar. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse 3, 19. Então, é necessário o ser humano, é preciso ser disciplinado quando erra. E a disciplina é um ato de amor, não é querer envergonhar, humilhar a pessoa que errou, mas sim é igual dar um remédio revigorante para a pessoa, a disciplina. A pessoa é disciplinado e volta mais forte e com mais desejo de servir ao Senhor fielmente. Manter a honra de Cristo quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, está escrito lá em Romanos 2,24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão, no caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou o comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja condenando essa prática. Levou o apóstolo Paulo a censurá-la. 1 Coríntios 5,2 Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. 1 Coríntios 11,27 ao 34 Apocalipse 2,14 e 15 Frear o comportamento pecaminoso Né? Se o crente tá pecando, tá fazendo coisa errada, é preciso que a igreja freie. Né? Para. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Né? Se a pessoa erra e não é corrigida, não é disciplinada, vai continuar errando. Isso faz muito mal para a pessoa e também para a obra de Cristo que vai ser escandalizada. Né? E vai servir de impedimento que outras pessoas venham aceitar Jesus. Né? A crer que aquela igreja tal tá servindo ao Senhor e caminhando para o céu, pregando a verdade. Né? Além de pregar Jesus, nós temos que ter um comportamento de Jesus. Né? Um comportamento sério, um bom comportamento, um bom testemunho. Ela, isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Né? Se uma pessoa tá cometendo o erro e não é disciplinado, falando dentro da igreja, um membro tá cometendo o erro, fazendo coisas, né? Que não convém para o cristão. E ele não é corrigido, não é disciplinado. Outros vê ele cometendo o erro e vai cometer também. Né? Vai alastrando. É igual fogo. Põe fogo aqui, né? Se não apagar esse fogo, ele vai alastrando, pegando em mais lugares. Assim é o pecado. Não sabeis, como está lá em 1 Coríntios 5, 6, não sabeis que um pouco de fermento faz levendar toda a massa. Não é isso mesmo? Quando a gente vai fazer pão, vai fazer um bolo, prepara aquela massa linda, maravilhosa, na travessa, a gente pega uma colher de fermento, não é isso mesmo? E coloca naquela massa, uma colher de massa, vai fermentar, uma colher de fermento, vai fermentar, né? Aquela massa todinha, muita massa. Assim é o pecado. O erro, ele vai alastrando. Então, é por isso que é preciso que corte pela raiz, né? E a pessoa que foi disciplinada, que está sendo disciplinada, tem que aceitar essa disciplina como uma forma de amor, né? Que a igreja ama, o pastor ama, o pai ama, quando está corrigindo, né? não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2 A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Está escrito lá em Apocalipse 2, 20. Então, é bíblico que a disciplina, que haja disciplina na igreja. que a igreja do Senhor seja disciplinada. A correção é uma função e uma responsabilidade do pai para com seus filhos. Provérbios 23, 13, 29, 17, Hebreus 12, 9, e de Deus para com seu povo. Jó 5, 17, Provérbio 3, 12, Hebreus 12, 7, 9. Então, a disciplina é bíblica. A disciplina como modo de correção. as escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Por que que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12, 7, todos os crentes de alguma forma tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. Hebreus 12, 8. Pedro, por exemplo, deve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Gálatas 2, versículo 11, 14. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Vai achando que é normal, errou, não houve correção, amanhã faz a mesma coisa, depois faz, depois vai aumentando, vai escandalizando a igreja, o pecado vai alastrando, outras pessoas vão vendo ele cometer. Pode achar normal mal também cometendo, vai alastrando o pecado e acaba a pessoa se tornando um crente fraco, né? Até acontecer a queda. Acaba saindo da igreja, né? Que uma pessoa não sai, não cai com um simples, uma falha, né? Um pecado. a pessoa não peca, não cai em pecado em questão de tempo, de minutos, né? E sim, é com o passar do tempo, se hoje a pessoa faz um erro, não é corrigido, amanhã vai fazer outro, até cometer um erro tão grave que acaba se desviando saindo da igreja, né? E depois ainda fala que a igreja que é culpada, que a igreja que é ruim, né? Ainda põe culpa nos outros por causa da sua queda, né? Isso tem acontecido. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falha e não é corrigida, a tendência é que isso se acabe tornando um comportamento normal pra eles, né? O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado a restauração e reconciliação, né? Pessoa errou, é corrigida a pessoa... A correção é igual um freio, né? Que nós vimos aqui. A pessoa cai em si eu errei. Então, a correção vem para despertar a pessoa do erro, para frear a pessoa e com isso a pessoa depois da correção ela se torna um crente mais avivado, mais forte, né? Na presença do Senhor. Então, devemos cuidar da obra, zelar pela obra do Senhor. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartiso, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, restaurar. É usado em Mateus 4, 21, para se referir aos reparos, aos remendos das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, né? Se a rede de pesca rasgou um pouquinho, é necessário que seja consertada, que seja reparada aquele erro, para que ela possa voltar a fazer o mesmo trabalho de antes, né? Ser usada na pescaria. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto para que restaurasse o faltoso à comunhão. Segundo a Coríntios 2, versículo 5 a 8. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse nícrono. 1 Coríntios 5, 13. Nesse caso, há o desligamento e não apenas o afastamento de comunhão, né? O membro que comete certos tipos de erro, de pecado, ele é desligado do rol de membro, né? Não participa da ceia do Senhor. Com isso, ele passa por essa correção, né? Fica sem ser um mês, né? Na próxima, ele pode voltar, se arrepende, né? Pede perdão e volta a servir ao Senhor com sinceridade. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor diz que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus 18, 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Então, é preciso que haja disciplina, né? Para que o crente, ele se torne mais fiel, mais zeloso, mais cuidadoso com a obra de Deus, com a vida cristã. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diversos aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Ele exige que nós sejamos santos. É lógico que nós temos as nossas limitações, né? Que a cada dia nós nos esforçamos para santificar mais e mais a nossa vida, né? Que chegaremos à total santificação, a ser santo somente quando Cristo nos chamar. Aí estaremos perfeitamente santos. por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Segunda Coríntios 2, 14. Então, a necessidade, né? Do cristão, quando erra, ser disciplinado, ser corrigido. Isso para o próprio bem, para ser o próprio bem e o bem da obra do Senhor. Graças a Deus chegamos ao final dessa lição e que o Senhor continue nos abençoando, que nós continuemos, né? Nesse propósito de servir ao Senhor fielmente. de estar sempre cuidando da nossa vida cristã, da obra do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua família grandemente. Fique com Jesus. Amém. que o senhor abra os te abençoe a